O item de número 2 é o processo 48.500.49.68.2016-76. Trata-se do resultado parcial da audiência pública número 89.2016, relativa à celebração de termo aditivo ao contrato de concessão da Light Service de Eletricidade, SA, conforme despacho número 2.194.2016. O relator é o diretor José Jurosa Júnior, devido à ausência dele. O voto será leído pelo diretor André Pepitano da Nóbrega. Bom, então relato aqui o diretor Jurosa que o contrato de concessão de distribuição número 196 regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Light. Estabelece a data de 7 de novembro de 2018 para a realização da quarta revisão tarifária. Em 2 de junho de 2015, o decreto 8.461 regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição após a Lei nº 12.783 autorizar a prorrogação dos contratos. Com vistas a acolher subsídios e informações para a proposição do termo aditivo ao contrato de concessão das concessionárias alcançadas pelo decreto 8.461 de 2015, a NEO instaurou a audiência pública 38 e a minuta do novo termo de aditivo contratual foi aprovada pelo despacho 3.540 em 20 de outubro de 2015, consolidando as diretrizes do decreto 8.461. Posteriormente, a NEO instaurou a audiência pública 29 de 2016 para discutir a possibilidade de estender a assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão para as distribuidoras de energia elétrica que não passaram pelo processo de prorrogação. E ao final da audiência pública 29 de 2016, a minuta do novo termo aditivo contratual no que tange especificamente às causas econômicas foi aprovada pelo despacho 2.194 de 16 de agosto de 2016. O despacho 2.194 também permitiu aos concessionárias que não tiveram seus contratos prorrogados optarem por aderirem a todos os itens do contrato de concessão resultante da audiência pública 38. E, nesse caso, o despacho 2.194 estabeleceu que o novo contrato poderia contemplar nova data para a realização de revisões tarifárias periódicas e do reajuste de tarifários anuais. Em 10 de outubro de 2016, a Light manifestou interesse em firmar aditivo contratual nos moldes da minuta do contrato de concessão aprovado pelo despacho 2.194, desde que houvesse a flexibilização nas metas de DEC e nos percentuais regulatórios de perdas não técnicas, que a empresa considera indispensável a sustentabilidade econômica e financeira da concessão. E, nesse sentido, a Light também pleiteou a antecipação da revisão tarifária em função do estabelecido no despacho 2.194, que prevê a possibilidade de as concessionárias alterarem a data para a realização das revisões tarifárias, no caso da adesão integral aos itens do termo aditivo. Na reunião pública realizada, então, em 16 de dezembro do ano passado, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública 89, no período de 19 de dezembro e 30 de janeiro, com a realização de uma sessão presencial lá no Rio de Janeiro, em 19 de janeiro, visando obter subsídios e informações adicionais para discutir a eventual assinatura do termo aditivo contratual e para aprimorar a quarta revisão tarifária da Light e também definição dos indicadores de DEC e FEC para o período de 18 a 22. E, por meio da nota técnica conjunta da SCT, SFF, SGT, SRD e SRM, de número 83, de 3 de março, as superintendências apresentaram o resultado da análise de contribuições recebidas na audiência pública e submeter o termo aditivo ao contrato da Light para aprovação desse colegiado. As contribuições relacionadas no processo da quarta revisão tarifária periódica serão analisadas em nota técnica específica e esse é o relato do diretor jurosa. Procurador, aí. Não tem? Então, passa aqui a fundamentação. Não, mas é pela presunção de legitimidade. Então, sobre a qualidade do serviço, contribuições do Conselho de Consumidores da Light e da Fijan. Com relação à qualidade do serviço, o Conselho de Consumidores da Light e da Fijan discordam da proposta de DEC e FEC apresentado pela ANEL. Salientaram que as falhas no fornecimento de energia geram perdas de milhões de reais para o setor industrial fluminense, que têm suportado durante anos um nível de qualidade com média de interrupção contabilizada pela distribuidora ultrapassando 10 horas por ano. Ressaltaram também da importância de uma melhoria no nível de qualidade da energia nos próximos anos, sob o risco de reduzir ainda mais o patamar de competitividade da indústria fluminense, já no curto prazo. E, por fim, solicitaram que a trajetória seja estabelecida por meio da metodologia convencional da ANEL. E, conforme esclareceram as áreas técnicas, a trajetória dos indicadores DEC e FEC-I a ser estabelecida no contrato, ela avisa única e exclusivamente, e aqui é um ponto importante, avaliar se a distribuidora permanecerá prestando o serviço ou se será sujeita a caducidade. Essa trajetória não deve ser confundida com a trajetória de DEC e FEC estabelecida para a Light por meio de resolução específica, a qual pode resultar em compensações monetárias aos consumidores no caso de descumprimento dos limites individuais. Esses limites ordinários continuarão em vigor por todos os demais incentivos existentes na regulamentação da ANEL, ou seja, aqueles limites com compensações individuais, componente Q do fator X e o ranking de continuidade. Em síntese, nenhum direito dos consumidores está sendo afetado, pois os limites ordinários continuarão em vigor, sendo a trajetória do DEC interno e do FEC interno a ser estabelecida em contrato, constituirá uma obrigação adicional a ser cumprida pela Light sob pena de caducidade. Trata-se, portanto, de mecanismo benéfico ao consumidor e que trará grande incentivo à melhoria da qualidade do serviço. É isso que a agência acredita. Sobre as contribuições recebidas pela Abrace, a Abrace manifestou apoio à proposta dos limites do DEC interno e FEC interno apresentados pela ANEL, segundo a Associação às Interrupções do Fornecimento de Energia, ainda que momentâneas podem trazer prejuízos relevantes aos processos produtivos dos consumidores industriais, assim devem ser feitos todos os esforços para que o serviço prestado seja de fato adequado. E observa-se que as áreas técnicas, em decorrência da análise das contribuições recebidas na audiência pública, apresentaram nova proposta para os limites do DEC interno, a qual merece ser acolhida conforme será demonstrado mais adiante. No ponto, reitera-se que a alteração não tem impacto nos limites do DEC originários, os quais são utilizados para mensurar os limites individuais dos consumidores e os limites de DEC e do contrato em função exclusiva de avaliar se a distribuidora deve ou não manter o contrato de concessão. Contribuições recebidas pela Light. A Light, por sua vez, apresentou proposta de alteração da trajetória dos limites do indicador interno a ser estabelecido no termo aditivo ao contrato. A distribuidora solicita limites menores dos três primeiros anos e limites maiores nos dois últimos anos da trajetória. E a figura 1 apresenta comparação entre a proposta submetida à audiência pública e a proposta da Light. Então, a gente pode observar aqui a linha em verde é o DEC de limite interno da audiência pública. e a que está um laranja mais escuro é a proposição da Light. Então, ela fica mais rigorosa no início e mais tolerante nos dois anos finais. Eis os principais argumentos alincados pela Light. A Light está repactuando suas condições contratuais sem qualquer alteração no prazo de sua concessão, o que é a diferença das concessionárias que estão prorrogando a concessão por 30 anos, e oferecer à Light requisitos de metas idênticas aos das concessões prorrogadas, e que vale a tratar de forma igual situações desiguais, o que configura tratamento antisonômico, pois não haverá prorrogação de seu contrato. E somente duas entre as maiores concessionárias do país têm nível de qualidade exigido no horizonte de cinco anos inferior da Light, sendo essa a CPFL Paulista e a CPFL Piratininga. Notadamente, apresentam características técnicas de rede, mercado e complexidade socioeconômica em nada comparáveis com as características da área de concessão da Light. Argumenta ainda a Light que a área de concessão da Light apresenta elevada complexidade socioeconômica, sendo a segunda mais complexa segundo critérios estabelecidos pela própria ANEL. Por outro lado, o modelo regulatório de definição de limites para os conjuntos atualmente vigentes não contempla atributos que capturem essas complexidades. fazendo com que benchmarks definidores do limite para os conjuntos da Light estejam em regiões com características socioeconômicas muito distintas à sua. Argumenta a Light ainda que a elevada complexidade socioeconômica da sua área de concessão dificulta sobremaneira sua gestão sobre o DEC, devido principalmente à elevada proporção de unidades consumidoras em áreas de risco, áreas onde nem o Estado se faz presente, que representa enormes restrições de acesso à concessionária. E essas áreas de risco englobam aproximadamente 850 mil unidades consumidoras, ou seja, 20% total de clientes da Light. Continua argumentando a Light que o atingimento das metas de qualidade proposta pela ANEL exigirá a substituição do padrão de rede atualmente existente nas áreas normais, regiões onde a Light consegue atuar, da concessão, levando à necessidade de aportar investimentos expressivos em suas redes. Tais investimentos, por sua vez, terão reflexo nos níveis tarifários futuros quando forem reconhecidos na base de remuneração regulatória. E pondera ainda a Light que as áreas de risco para a operação da Light são caracterizadas pelo acesso restrito e condicionado à autorização através de associação de moradores, que fazem o elo de comunicação com as pessoas e grupos que exercem o poder nessas localidades. No histórico de atendimento às ocorrências nessas áreas de risco, há registro de ameaça, agressões e sequestro de equipes de emergência com danos físicos e psicológicos aos colaboradores da Light. Viaturas da Light são roubadas com propósito de utilização para principalmente transportar pessoas, drogas e armas. Além disso, materiais são roubados quando não somente danificados por vandalismo. Nas redes da Light são centenas de transformadores perfurados, isoladores quebrados e cabos partidos por tiros. Empregados e viaturas já foram inclusive alvejados também. A terceira maior causa para a troca de transformadores de distribuição em 2016 foram defeitos causados por projetos de arma de fogo, o que reflete a dimensão da dificuldade enfrentada pela Light nas áreas de risco. A Light enfrenta cotidianamente também desafios impostos pelas condições socioeconômicas presentes em muitas localidades da região metropolitana do Rio, áreas onde o Estado não se faz presente. Nessas localidades, a atividade para a prestação de serviço regular fica condicionada às regras de acesso impostas por aqueles que exercem o controle efetivo em cada região. Como agravante, observa-se que o problema de violência na região metropolitana do Rio de Janeiro vem passando nos últimos anos por um processo de recrudescimento. Essa realidade é uma consequência nefasta da enorme crise financeira que afeta o país e de forma ainda mais intensa o Estado do Rio de Janeiro, levando ao contingenciamento de gastos em todas as esferas de atuação, dentre essas a segurança pública. Áreas antes acessíveis aos técnicos da Light hoje voltam a ser consideradas áreas de risco com acesso bastante restrito. A Light identificou entre seus 107 conjuntos aqueles que principalmente por incluírem elevada proporção de clientes em área de risco, onde sua atuação é extremamente limitada, apresentam a maior distância entre o DEC proposto e o limite regulatório estabelecido pela NEO. Para esses 14 conjuntos críticos, a Light entende ser necessária uma avaliação individual e criteriosa sobre a factibilidade das metas regulatórias, geralmente estabelecidas através de benchmarks, absolutamente incompatíveis com a complexidade socioeconômica. De fato, além das enormes diferenças entre a complexidade social dos conjuntos críticos da Light e de seus benchmarks, a diferença entre o DEC praticado também é muito relevante. Tais diferenças, por sua vez, certamente não podem ser explicadas apenas por diferenças de eficiência entre concessionários. Como explicar que um conjunto leme aéreo da Light pratica um DEC de 22,54 horas, enquanto seu benchmark possui um DEC apurado de 5 horas. O mesmo comportamento apresentado se repete para 14 conjuntos críticos da Light. Além da diferença de desempenho com relação aos seus benchmarks, a diferença relevante de desempenho quanto a dois conjuntos da própria Light são comparados, o que corrobora o argumento de que a diferença de desempenho se refere a especificidades do conjunto. A ANEL já aprovou o plano de resultados, no qual os limites encontram-se aderentes à proposta da Light para a flexibilização da trajetória do DEC no aditivo contratual. Bom, fim da argumentação à Light. Então, tal como apontaram as áreas técnicas, a situação da Light, de fato, difere da situação das distribuidoras cujos contratos de concessão foram prorrogados nos termos do Decreto 8.461, de 2015, uma vez que a Light não terá seu contrato prorrogado. Assim, as particularidades da concessão da distribuidora devem ser consideradas para definição da trajetória dos limites do DEC interno a ser estabelecida no termo aditivo ao contrato de concessão. Os demais argumentos da Light se concentram na existência de áreas de risco em sua concessão e, de fato, tais áreas são dominadas pela violência e com pouca ou nenhuma presença do Estado em termos de segurança pública e possuem restrições de acesso que dificultam o atendimento às ocorrências pela distribuidora. Assim, para subsidiar a análise, foram solicitadas a Light informações adicionais referentes aos 14 conjuntos críticos, dados relativos à interrupção do serviço provocada por situações envolvendo violência, como, por exemplo, disparo de arma de fogo, bem como dados relativos a interrupções do serviço nos quais o acesso à rede elétrica para a solução do problema foi impedido em razão da violência. De posse dos dados enviados pela concessionária, foi possível estimar o impacto das ocorrências envolvendo o problema de violência do indicador DEC, conforme detalhado e explicado na nota técnica conjunto 83. O resultado foi um acréscimo de 0,83 horas no limite final do DEC-I e os valores propostos pela Light para os anos iniciais da trajetória são inferiores aos propostos e merecem ser acatados. A figura 2, a seguir, apresenta então a proposta dos limites DEC-I para Light para o período de 18 a 22, após análise das contribuições, em comparação com a proposta submetida à audiência pública. Então, em azul está o final e em verde foi aquele proposto para a audiência pública. Então, nos três primeiros anos, 18, 19 e 20, a gente fica mais rigoroso do que o da audiência pública e 21 e 22 fica um pouco mais tolerante. Então, para o indicador FEC-I, não há alteração em relação à proposta inicial e a figura 3 a seguir ilustra esses valores. Em resumo, os valores do DEC e FEC a serem estabelecidos no anexo de qualidade do serviço termo aditivo ao contrato da Light estão apresentados na tabela a seguir. Então, começa o DEC em 2018 com 9,8 horas, chegando em 2022 com 7,84 horas. E o outro ponto que merece atenção são as perdas. Então, a Light argumentou que as condições de atuação em sua área de concessão são mais desafiadoras do que as reconhecidas na metodologia da ANEL, devido principalmente à presença de milícias. Nos termos da concessionária, ainda que o atual índice de complexidade reflita em alguma medida os desafios enfrentados pela Light ao classificá-la como a segunda concessão mais complexa do país, a face mais nefasta e de mais difícil controle não é tão fielmente retratada pelo modelo, pois está associada à presença relevante de áreas de risco controladas por poderes paralelos, como milícia e narcotraficantes, onde o Estado não se faz presente. Assim, a Light solicitou que, quando da deliberação de sua quarta revisão tarifária, fosse incluído um comando que permitisse a alteração do referencial regulatório de perdas, não técnicas, em caso de aumento relevante nas restrições operacionais nessas áreas de risco. E, conforme bem esclareceram as áreas técnicas, o pleito não deve ser acolhido, isso porque a aplicação de metodologia de perdas não técnicas para a Light se encontra em um contexto de revisão tarifária extraordinária, quando são estabelecidos os limites de perdas elétricas para todo o ciclo tarifário, mesmo procedimento adotado para todas as distribuidoras que passaram pelo ciclo, que, no caso da Light, se finalizará no reajuste tarifário de 2021. E, por oportuno, ressalta-se que a aplicação da metodologia mais atualizada, ao classificá-la como uma área mais complexa, já representa uma revisão significativa dos percentuais regulatórios repassados à tarifa. Vale salientar também que, na última revisão da Light, realizada em novembro de 2013, ficou estabelecido que a diferença de receita entre as perdas não técnicas, de 40,41%, e a trajetória resultante da nota técnica 484, deveriam ser contabilizados como obrigações especiais, e, como consequência, o benefício obtido com o maior repasse das perdas em relação aos percentuais da nota técnica é, posteriormente, devolvido aos consumidores. Observa-se que, em decorrência da aplicação do novo regulamento para a Light, o patamar regulatório de perdas não técnicas para o mercado da baixa tensão passou a ser, então, 37,35%, enquanto que o repasse previsto para novembro de 2017, caso não houvesse antecipação da revisão, seria de 33%. Além da empresa ter de contabilizar como obrigação especial o equivalente a 10,72%, ou seja, a diferença entre o patamar de 40 e 41, e a meta do PRORET do ciclo anterior de 29,63, para a posterior devolução aos consumidores. Isso significa um repasse tarifário da ordem de 14,72%, ao se aplicar a nova metodologia de perdas, quando se traz para o valor presente os valores a serem devolvidos mediante o OES de 26 anos. Por seu turno, o Conselho de Consumidores da Light questionou o fato de, no passado, já terem sido flexibilizadas as perdas elétricas da concessionária. Solicitou ainda a reavaliação dos percentuais calculados na audiência pública, considerando que o combate à perda não técnica é intrínseco ao negócio da distribuidora, independente da área de concessão a qual ela atua, que faz parte da eficiência da gestão da distribuidora fiscalizar e combater as perdas em toda a sua área de concessão, e que, em vídeo institucional apresentado na audiência pública do dia 19 de janeiro e realizado no Rio de Janeiro, a distribuidora mostra que cerca de 50% de seu volume de perdas correspondem às classes A, B e C, ou seja, estão em áreas onde há presença de segurança pública, tornando-as passíveis de fiscalização e contribuindo, assim, para o combate às perdas. E, quatro, a indústria consome em alta tensão e é composta por consumidores regulares. Não é justo que seja penalizado pela eficiência da fiscalização da distribuidora. Bem, os pontos levantados pelo Conselho de Consumidores já são, em grande medida, levados em consideração pela metodologia adotada pela ANEL para a definição das perdas não técnicas, de modo que não justificam a alteração do procedimento proposto em audiência pública. E, com efeito, a partir do segundo ciclo de revisões, o referencial de perdas passou a ser estabelecido observando, além do histórico das perdas não técnicas da própria empresa, o nível de perdas reais praticadas por empresas mais eficientes e diretamente comparáveis, que passam a ser referência para o estabelecimento das perdas. A Abrace solicitou que as regras estabelecidas no submódulo 2.6 do ProRet fossem observadas integralmente para a Light, estabelecendo como limite de perdas não técnicas as perdas da Celpa, a empresa considerada de maior complexidade socioeconômica no combate a perdas. E, conforme esclareceram as áreas técnicas, no caso da Light, não seria cabível a aplicação do limitador estabelecido no item 51 do submódulo 2.6 do ProRet. A Light está entre as empresas cuja aplicação da nova metodologia resulta nos maiores ajustes percentuais regulatórios de perdas não técnicas. Isso decorre da alteração da posição da empresa no ranking de complexidade socioeconômica, que passou a ocupar uma posição de maior complexidade no combate às perdas. Ainda sobre o assunto, compartilha-se do entendimento da Light que perda não técnica da Celpa, estabelecida na sua última revisão, não pode representar um teto regulatório, porque decorreu de um termo de ajuste de conduta celebrado com a ANEL quando da troca do controle societário da empresa. E sobre a sustentabilidade econômico-financeira, a Light limitou-se a expor que a ANEL deveria considerar a diferença entre as concessões de distribuição renovadas em 2015, que terão 30 anos de concessão, e a Light, em que se trata de um aditivo contratual, cujo prazo remanescente da concessão é de nove anos, vem-se em 2026. Em síntese, não houve indicação objetiva de como deveria ser a cláusula de sustentabilidade econômico-financeira. E sobre as cláusulas relativas a objetos e demais exposições de termo aditivo ao contrato de concessão, ressalta-se que, embora não tenha havido contribuição relativa à cláusula primeira e décima sexta, uma trata do objeto, outra de demais exposições, foram feitos ajustes na redação de forma a retirar menções à Lei nº 12.783 e ao Decreto nº 7.805, que tratam de prorrogação de concessão, que não é o caso da Light. Assim, senhores diretores, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0049.68.2016, dígito 76, vota o diretor jurosa pela celebração de termo aditivo ao contrato de concessão de serviço público de distribuição 1.96, na forma da minuta anexa, com o objetivo de formalizar e atualizar o contrato vigente até 4 de julho de 2026, como voto diretor jurosa. Em discussão. Aqui, eu acho que vale só ressaltar que, como está considerada ao longo do voto, na verdade, é que é uma primeira concessionária que a gente está firmando um aditivo ao contrato para aproximar esse contrato àquele que foi usado na prorrogação das concessões. Nós aprovamos isso já em audiência pública, numa decisão da ANEL, de que, vamos dizer assim, é desejável que as empresas migam para esse novo contrato, porque, na nossa percepção, é um contrato melhor do que aquele anterior. Aliás, usamos exatamente a experiência de gerir esses contratos durante toda a existência da ANEL para quando, da prorrogação que foi feita o ano passado, a gente pudesse ter um contrato mais aperfeiçoado. E eu acho que ele é melhor em vários aspectos. Entre eles, na própria cláusula econômica, que acho que tem mais ferramentas de garantir a neutralidade da parcela A, que é alguma coisa que sempre estamos nos deparando com esse desafio de garantir essa neutralidade. E ele também, evidentemente, é muito mais rigoroso como prestador do serviço no sentido de exigir uma melhoria da governança, exigir uma manutenção da sustentabilidade da concessão. Tem consequências mais severas se ela não conseguir entregar o serviço que foi contratado. Aqui eu acho que é um esclarecimento que já foi feito pelo diretor André, mas vale reforçar que não está se repactuando aqui o nível de qualidade. Isso continua como anteriormente definido. O que está se estabelecendo é, na hipótese de não observar uma trajetória mínima, implica na abertura de um processo com vista a uma eventual caducidade da concessão ou a transferência do controle societário. Então, eu diria que tem consequências mais severas o não atendimento àquele esparanto, tanto de sustentabilidade como de qualidade. Então, eu acho que inauguramos aqui com a Light uma evolução importante nesse padrão dos contratos, que gostaríamos até que isso fosse uma prática para outras empresas também. Claro que aqui houve uma repactuação de alguns aspectos, é normal num processo dessa natureza. E, por último, eu acho que vale a pena aqui, certamente a Light já está fazendo isso, porque é um processo que ela está acompanhando para e passa, mas olhar, prestar atenção nas contribuições que foram feitas no âmbito da própria audiência pública com relação à preocupação de alguns aspectos aqui colocados, até para ela usar como insumo no processo de gestão que ela certamente está atenta e está procurando, até porque ela está entre aquelas empresas que estão no chamado plano de resultados, caminhar na direção da melhoria da prestação do serviço. Então, é importante que esse contrato, uma vez, então, aprovado e a Light tendo à disposição de assinar o aditivo que agora aprovamos, que ele seja feito com a brevidade possível, porque ele já será praticado no processo tarifário que deliberaremos na próxima reunião. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela celebração do tema aditivo ao contrato de concessão do Serviço Público Distribuição 001-1996-ANEL na forma da minuta anexa com o objetivo de formalizar e atualizar o contrato vigente até 4 de julho de 2026. Próximo.